Eu sou o pão vivo Quem nos garante é Jesus, o pão que a vida nos dá Escuta, ó meu povo, a minha lei Ouve atento as palavras que eu te digo Abrirei a minha boca em parábolas Os mistérios do passado lembrarei Eu sou, eu sou o pão vivo E o seu novo maná Quem deste pão se alimenta Eterna vida terá Quem nos garante é Jesus, o pão que a vida nos dá Quem nos garante é Jesus, o pão que a vida nos dá Não havemos de ocultar os nossos filhos Mas a nova geração nós contaremos As grandezas do Senhor e seu poder Os seus feitos que por nós realizou Eu sou, eu sou o pão vivo E o seu novo maná Quem deste pão se alimenta Eterna vida terá Quem nos garante é Jesus, o pão que a vida nos dá Quem nos garante é Jesus, o pão que a vida nos dá Rochedo no deserto Ele partiu Ele deu para beber água corrente Mas pecaram contra eles em primadas Provocaram no deserto Deus Altíssimo Eu sou, eu sou, eu sou o pão vivo E o seu novo maná Quem deste pão se alimenta Eterna vida terá Quem nos garante é Jesus, o pão que a vida nos dá Quem nos garante é Jesus, o pão que a vida nos dá Falavam contra Deus e assim diziam Eis que ferem os rochedos do momento Faz as águas transbordarem em torrentes Mas será também capaz de dar-nos pão Eu sou, eu sou o pão vivo Eu sou, eu sou o pão vivo E o seu novo maná Quem deste pão se alimenta Eterna vida terá Quem nos garante é Jesus, o pão que a vida nos dá Quem nos garante é Jesus, o pão que a vida nos dá Ordenou então as nuvens lá dos céus E as comportas das alturas fez abrir Fez chover-lhes o maná e alimentou-nos E lhes deu para comer o pão do céu Eu sou, eu sou o pão vivo E o seu novo maná Quem deste pão se alimenta Eterna vida terá Quem nos garante é Jesus, o pão que a vida nos dá Quem nos garante é Jesus, o pão que a vida nos dá O homem se nutriu do pão dos anjos Pois mandou-lhes alimento em abundância E comeram e beberam à vontade O Senhor satisfazer os seus desejos Eu sou, eu sou o pão vivo E o seu novo maná Quem deste pão se alimenta Eterna vida terá Quem nos garante é Jesus, o pão que a vida nos dá Quem nos garante é Jesus, o pão que a vida nos dá